A história do trabalho pensa temas e relações dos mundos do trabalho, a gente fala isso no plural porque são vários, e também são várias dimensões da vida de homens e mulheres trabalhadores, então eu acho que as pessoas que talvez não conhecem a história do trabalho podem imaginar que a história do trabalho esteja ligada à história de sindicatos, e fábricos do que de fato está, talvez isso origem muito mais isso do que outras coisas, mas também como um campo de pesquisa, um campo de trabalho, a historiografia também em diálogo, também avançou para uma inclusão muito maior e compreensão do que são esses mundos do trabalho e quem o compõe. Então, questões como trabalhar com gênero, etnicidade, raça, nacionalidade, idade, tudo isso entra como marcadores sociais importantes também para esse diálogo com esses vários temas da história do trabalho. Me parece que a gente pode intensificar os trabalhos na história do trabalho que já tem temas tão diversos como a parte do associativismo, das solidariedades, das disputas internas, que também são causadas por essa grande diversidade, da sociabilidade, das redes de sociabilidade, das diversões, do lazer, ou seja, de todas as dimensões da vida de homens e mulheres que vivem do trabalho, e das relações principalmente. Então, a gente tem pensado muito em como integrar essas diversas dimensões da vida das pessoas em categorias que são marcadores sociais de desigualdade, que são raça, classe, gênero, nos mundos do trabalho. Então, como pensar essas categorias que estão integradas à experiência da vida desses homens e mulheres? A experiência e a prática cotidiana das pessoas, elas não estão separadas, não estão separadas em caixinhas de forma que a gente possa conceitualmente se apropriar disso e analisar. Eu acho que uma das coisas fundamentais é trazer pessoas e relações que não aparecem de outra forma, ou seja, os trabalhadores, as pessoas mais simples, pobres, uma coisa que é o cotidiano, que não é a política puramente parlamentar e institucional, ou seja, aqueles que estão fora disso. Então, o que eu tenho achado mais interessante nesse movimento, que é trazer cada vez mais as relações entre as práticas políticas do parlamento e das ruas. Isso eu acho que tem sido uma das coisas mais interessantes que a gente tem visto nesse movimento. Ou seja, como a prática, as experiências nas ruas também afetam a política parlamentar e institucional. Porque isso foi visto muitas vezes de forma muito separada. E hoje a gente vê que se você buscar, ou seja, onde está a demanda? Onde são os momentos de intervenção dos homens e mulheres trabalhadoras, das pessoas comuns que estavam vivendo suas vidas? E quando eu digo comuns, eu estou falando em oposição àquilo que era visto como uma história política mais tradicional, por exemplo, dos grandes homens. E aí a gente fala grandes homens mesmo, porque em geral são os grandes homens. Então, mudar um pouco a relação desses lugares. Ou seja, que diferença faz, basicamente, que diferença faz homens e mulheres trabalhadores, pobres, estarem pensando, por exemplo, em mudar um mercado de lugar? Não, a gente não quer aqui na praça, a gente quer aqui. Enquanto está tendo um grande conflito entre conservadores e liberais por uma eleição. Quando a gente consegue conectar essas questões, eu acho que é um ganho. Ou seja, é uma complementaridade e é a forma de ver a história de uma forma mais orgânica e mais completa. E aí, no momento atual, para mim, isso está muito claro, a importância e o peso da história social hoje, da história do trabalho. Porque quando eu dou aula, por exemplo, percebo claramente como os alunos se identificam com os temas e os textos que a gente discute, porque eles estão muito ligados, eles conseguem perceber como aquilo está ligado, como aquilo se conecta com a experiência social deles e da família deles. Então, é muito claro, para mim, perceber a importância de trazer e de mostrar que tudo isso, todos os retrocessos que a gente está sofrendo agora, tudo são conquistas. Ou seja, nada é dado, nada é recebido. Os direitos sociais, eles são conquistados. Eles são mais ou menos arrancados. Então, a percepção de que essas perdas, elas são perdas que custaram muitos anos de luta, muita organização, muita ação de homens e mulheres no passado. Então, cada perda dessa tem um significado imenso. E também em relação à história da cidade, em história da exclusão histórica de certos grupos sociais, do racismo e de como o racismo, além de ser uma herança da escravidão, na verdade, uma herança da escravidão, se a gente fala do racismo como herança da escravidão, a gente vê isso como uma coisa mais ou menos congelada. E o racismo também tem história, o racismo também se desenvolve de outras formas. Ele é perpetuado, ele é perpetrado, como é que isso acontece, essas transformações. E a mesma coisa em relação às relações de gênero. Então, em relação a uma perspectiva de gênero, um olhar de gênero para a história do trabalho, isso também acontece. Ou seja, trazer esse debate para a sala de aula é muito importante a partir da pesquisa. Ou seja, a partir de uma perspectiva de gênero na história social. do trabalho, te permite também ver uma diversidade de coisas que se não aparecem como invisibilizadas. E aí a gente pensa no trabalho das mulheres, a gente pensa em dimensões de gênero que são muito evidentes quando também, dando aula pela primeira vez, você percebe que os alunos também se identificam com aquilo. Ou seja, você pergunta, o que é o trabalho doméstico? Quem faz trabalho doméstico em casa? Quanto desse trabalho é feito pela sua mãe, pelo seu pai, por você? Como que você colabora? O que isso significa? Quais são os significados? Então, em geral, primeiro tem um choque, inclusive em turmas que não são da graduação, como, por exemplo, no ensino médio, trabalhar com isso no ensino médio e tal. As pessoas sempre têm um contato e uma relação com ele, sempre têm o que dizer, sempre têm o que pensar. Mas, muitas vezes, elas se sentem chocadas ao perceber o que está sendo invisibilizado, ou seja, o que está por trás daquilo que aparece como naturalizado. Como pensar a história social, a história vista de baixo, ou seja, como pensar essas conexões e a vida de homens e mulheres trabalhadoras que não deixaram rastros, não escreveram, não tomam os documentos oficiais. E percebemos que há uma grande diversidade de fontes, ou seja, as formas como a gente faz as perguntas e as formas como a gente busca as nossas fontes são fundamentais para que a gente consiga algum tipo de resposta. Então, sempre existem fontes, nem sempre para buscar exatamente o que a gente quer. Mas, quando não se consegue encontrar exatamente o que a gente quer, a gente reformula nossas perguntas e a gente pode ver, inclusive, nas ausências, algumas respostas para aquilo que a gente está buscando.